A sabedoria que Deus dá para um cristão, não é uma sabedoria que a gente vai aceitando tudo que é proposto a nós. Ah, surgiu uma oportunidade, eu vou ter sabedoria e vou pegar. Não, nem tudo que reluz é ouro. E tem várias oportunidades que são pratos de lentilha. Então Deus manda dizer para você, eu já tenho te dado muita sabedoria, eu tenho mostrado para você o que é verdadeiro e o que é falso. E eu vou continuar dentro desse processo te orientando. Então vai surgir oportunidades que não é para você pegar, porque isso não provém de mim. Deus manda dizer para você. É prato de lentilha. Então comece a dizer não para o inferno. Tenha sabedoria e se blinde. Para que você não venha entrar dentro de uma situação que você venha se arrepender depois. Então ter sabedoria diante de Deus, dentro do processo, não é aceitar todas as oportunidades que aparecem. Nem todas as oportunidades vêm de Deus. São armadilhas muitas vezes do inferno. Mas Deus manda dizer para você, eu vou blindar e você vai sentir que aquilo não provém de mim. E você vai começar a falar não. Então não confie em tudo que chega até você. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Nós não podemos confiar em tudo que aparece, em todo mundo que se aproxima da gente. Porque nem todo mundo está em Deus. E muitas situações e muitas intenções não vêm com o intuito de abençoar, mas vêm com o intuito de destruir. Então tenha sabedoria. Para que as coisas, dentro do processo que você tem que viver com Deus, dentro da promessa, daquilo que Deus está montando, que Ele está trazendo, a sua vida que Ele está restaurando, é um processo novo. É uma fase nova. O que Deus quer que você tenha nesse momento é sabedoria e aprender a falar não para aquilo que não provém dEle. Então aprenda a blindar o processo que você está vivendo. Comece a cercar aquilo que Deus falou que ia fazer na sua história. Para que o inimigo não venha se irandar no seu território e te trazer destruição. Então tenha muita sabedoria nesse sentido. Porque as pessoas confundem a sabedoria em aceitar tudo que aparece. E nem todas as oportunidades é Deus que está trazendo. Tem que buscar em Deus o direcionamento. Mas você vai identificar que aquilo não é de Deus. Você vai perceber que a pessoa está querendo se aproximar para tirar proveito. Que a pessoa está vindo com uma segunda intenção. E cabe a você repudiar isso daí. Cabe a você dizer não para aquilo que não provém de Deus. Então não cometa, sabe, as mesmas decisões erradas que você cometeu lá atrás. Não traga para a tua vida aquilo que é duvidoso. Aquilo que sabe que você vê que Deus não está naquilo. Porque aquilo que não vem de Deus traz desconforto para a gente. O que vem de Deus traz paz. Mas Deus vai te dar toda uma sabedoria nesse sentido. Mas Ele está te avisando antes. Para que você não saia pegando grandes oportunidades aí que você acha que Deus está nisso. E vai ter queda. Vai ter morte. E às vezes é irreversível. Então toma posse desse livramento que Deus está te dando e tenha sabedoria. Que Deus te abençoe.